são imagens ao vivo na arena corinthians tudo pronto autoriza marcos teremos um minuto de agrécia está encerrado tudo pronto autoriza começa o segundo tempo na tela da globo a partir de agora para você o presente na partida de hoje 30.000 332 camisa 11 vai ser substituído pelo jogador camisa 15 paulinho teremos uma essa é uma característica não precisa vir volante buscar o jogo sai com muita categoria tem sido assim bola tocada na esquerda saiu jogando de toque o o jogo